Olá pessoal, agora nós vamos falar do signo de touro, eu vou falar de uma simpatia para o taurino, para a taurina também. Segure um punhado de terra nas mãos e diga, com aquela força que você vem de dentro de você, a força da terra me ajuda a alcançar meus objetivos. Aí você pega e guarda um pouco dessa terra em um saquinho verde, até alcançar seu objetivo. Depois joga essa terra num jardim e não esqueça de pedir a força da mãe terra, da mãe natureza para te ajudar. Se você gostou, dá um joinha lá e se inscreva no meu canal. Tchau pessoal!